Está aqui atipelando, meu amigo, minha amiga, a polícia militar do estado de Minas Gerais está de luto. Soldado Arruda, 24 anos, batalhão de choque, morreu em uma intensa troca de tiros com bandidos, com traficantes de armas. Ele estava velado, fazendo aquele primeiro levantamento para dar o bote certeiro. Só que os bandidos perceberam, infelizmente, o caldo entornou e o soldado Arruda acabou perdendo a vida. Foi pipoco para todo lado. É, muito triste. Explica para quem está em casa, o policial velado é aquele que está sem a parda, né Renato? É o policial que não está pardado. Geralmente é o serviço de inteligência, né? Nesse tipo de operação, como foi que tudo aconteceu? O soldado Arruda e outro soldado, estavam ali o soldado Vinícius, velados. Chegaram o primeiro, viatura descaracterizada, ou seja, um carro sem nenhuma plotagem. Eles foram tentar dar um flagrante. Exatamente, iriam dar, iriam dar, porque realmente era um bar de pila, sem sombra de dúvida. O boteco era só fachada, Renato? Só fachada para venda de armas. Nós temos as imagens, daqui a pouco vamos mostrar todas. E aí, eles estavam ali, né, fazendo aquele primeiro levantamento, no carro um sargento já fardado e a viatura duas ruas atrás. Escondida. Escondida para dar o pulão. Só que os bandidos perceberam, no meio da ação, e quem traz todos os detalhes, é a nossa referência no jornalismo policial até ocorrer. Renato Rios Neto, tiroteio, aconteceu aqui no bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha. Moradores ouviram os disparos, mas não imaginavam o que acontecia aqui do lado de fora. Segundo o boletim de ocorrência, os militares que estavam à paisana e seriam do serviço secreto da polícia militar, estavam aqui investigando a suspeita de uma venda ilegal de armas, quando foram surpreendidos por um atirador. Os tiros atingiram dois policiais. Um deles acabou morrendo, o outro foi levado para o hospital. Câmeras de segurança flagraram o início do tiroteio. As imagens são fortes e mostram o momento em que o militar de 24 anos é baleado. O soldado de agasalho branco e de bermuda sai do comércio, acompanhado pelo dono da hamburgueria, que era o alvo das denúncias. Ele está de jaqueta preta e touca. O soldado percebe que o sargento, que já está na rua, com outro suspeito, seria atingido por um tiro e leva a mão à cintura para pegar a própria arma, mas é surpreendido pelos disparos e cai no meio da rua, atingido pelas costas. O sargento é baleado no mesmo instante. O homem que estava na rua com o sargento aparece nesta outra cena. Veja que ele pega uma arma das mãos da mulher que está atrás do balcão e vai para fora do comércio. Ela é esposa do dono da hamburgueria. O tiroteio é ouvido por militares que estavam na cobertura e que vão até o local e também atiram. De acordo com a polícia, o autor dos tiros que mataram o soldado e feriram o sargento que comandava a operação é o dono da hamburgueria. Ele tem porte para tiro esportivo, mas, de acordo com as investigações, comercializava armamento ilegal. Segundo os militares, o homem teria desconfiado da ação dos policiais, a paisana. A certeza que nós temos, inclusive como imagens, é de que ele comercializava ilegalmente armas de fogo. Por ter ali o porte, tinha um contato com pessoas que utilizavam ali da arma de fogo, ele usava dessa fachada da lanchonete para poder receber armas de fogo ilegais e também fazer a venda para infratores dessas armas de fogo. Os feridos foram levados para o hospital de Lomberens e receberam atendimento médico. O dono do comércio, identificado como Adriano Ferreira de Matos, de 33 anos, e a esposa dele, Iponira dos Santos, de 34, estão presos. Vitinho, apontado como comparsa na venda ilegal, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O homem que aparece nestas imagens fugiu e ainda é procurado. Ele foi identificado como Vinícius Edilson da Silva Oliveira, de 29 anos, e é genro do casal. O soldado Gustavo Henrique Arruda era natural de Ipatinga. Ele tinha 24 anos e estava a dois na corporação. Ao falar sobre a morte do militar, a porta-voz da polícia se emocionou. Por mais que a gente saiba dos riscos, é algo que a gente nunca espera e nunca quer que aconteça com qualquer companheiro de fardo. Um soldado novo, com 24 anos, que vai, logo ali no final do seu turno de serviço, continuar no trabalho árduo, continuar nas diligências policiais, continuar dando resposta para a sociedade. E, infelizmente, vem a óbito e a gente precisa noticiar isso para a família desse jovem. Muito triste. A Major Laila se emociona e eu me emociono também. Eu também me emociono, porque você é 24 anos de idade. Ele é da última turma de soldados, ou seja, tem dois anos só que está na polícia. Acabou de entrar na polícia. Tirando essa turma que está entrando agora, né, da última anterior, dois anos de polícia, vibrando, arrudinha, como era chamado no batalhão. Sabe aquele menino que chega ali, né, que ele é para acontecer, disposição. Tanto que foi uma missão perigosíssima, né. E aqui, Tiago, então, ó, primeiro, nossos sentimentos. É um herói que tomba, um guerreiro que defeu. O nosso respeito, né. É, foram deram a sociedade. E, cadê, aí, ó, a foto do soldado Arruda aí. Os nossos sentimentos, primeira família do Arruda, a cada um dos familiares, o nosso respeito. É um herói que se vai, que vocês tenham na cabeça que ele estava cumprindo a missão de defender a todos nós. Exatamente, retirando armas das ruas, né. A cada um dos familiares dele, que vocês tenham orgulho do que fez o Arruda na sua curtíssima passagem nesse plano. Exatamente, Tiago. E que ele descanse em paz. E ele vai ser... E também, Renato, os nossos sentimentos a cada um do choque, ao batalhão de choque. A gente sabe que faz um trabalho extraordinário. Exatamente. Coronel Trante, né. Coronel Trante tá abaladíssimo. Um grande amigo, Coronel Trante. Major Simpson, que é o subcomandante. Receba o nosso abraço, Coronel Trante. Todo mundo aí do batalhão de choque. E, claro, a cada um dos policiais. Mas, vimos ali a Major Laila. Eu tenho gás pra falar, porque é muito triste. A Major Laila também se emocionou. Põe de novo a imagem. Olha só, o jovem. Ele é natural de Ipatinga. O corpo já está sendo levado para Ipatinga. O comandante-geral deve ir no enterro. Todo mundo vai no enterro, né. E vai ser um momento, com certeza, muito emocionante. E o choque tem um lema, né. Mesmo o inferno cuspindo a metralha, venceremos no choque a batalha. E ele levou a fio esse lema, né, tombou combatendo o bom combate. E é muito triste, cara. Qual que é o lema? Corta pro Renato aqui, pra eu entender esse lema. Que é um lema interno. O Renato tem acesso que a gente não tem. É, porque eu fiz até uma matéria especial. Eu lembro, você fez lá, tomou choque. Ô, Renato, qual que é o lema do batalhão de choque? E certamente estará junto ao caixão do Arrudinha. Mesmo o inferno cuspindo a metralha, no choque venceremos a batalha. Ele foi lá combater o inferno, né. Foi até o inferno ali. Ficou na linha de frente. E o choque vai vencer a batalha, sempre vence. O choque nunca perde. Então, nossos sentimentos aí ao soldado Arruda, que perde a vida de maneira tão precoce, né, Tiago? Agora vamos entender a dinâmica. São imagens exclusivas que a Etel Corrêa nos trouxe. Parabéns, Etel. Excepcional. Por isso que eu falo que ela é a nossa referência no jornalismo policial. Tem que respeitar a equipe do Alterosa Alerta, né, Renato? É, quando o microfone do Alerta chega, tem que respeitar. Olha aí. Este momento, ele é impressionante. Isso aqui é uma hambúrgueria, Renato. É uma hambúrgueria até da hora. Chama da hora. Até da hora. Tem uma chapa. Não, é da hora. Chama da hora. Onde é que fica isso, Renato? Isso é lá no Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Regional Oeste da capital. Qual a imagem mais clara? Essa cena é muito impressionante. Uma chapa de hambúrguer, ó, tá ali o ketchup, né. Porque essa senhora, olha só, a cena é claríssima, né. Chega esse rapaz, que é inclusive o rapaz que está foragido até o momento. O Jerry. O Jerry. E pega... Uma arma. Uma arma, um 3-8-ão. Para, provavelmente, ali acontecer uma venda de armas. Olha ele saindo, né. Olha ele saindo. Ah, que... Imagem claríssima. Imagem claríssima, né, que mostra como era o comércio de armas ali. Como a arma circulava solta. Isso é uma hamburgueria ou o quê? Né, Thiago? Não tem X-38, tem, Renato? Exatamente. E olha só, é uma senhora acima de qualquer suspeita, né, cara? É, toquinha no cabelo, ela passa a arma como se estivesse passando ketchup para ele, né. Meu Deus do céu, como se estivesse pegando um ketchup e uma batata. Então, Renato, essa é a primeira prova de que ali funcionava uma hamburgueria de fachada. E isso aconteceu minutos antes do pau quebrar. Você está vendo ali, 11h05, né? 11h05. De ontem. Gente, são imagens exclusivas, hein. Isso não é lá em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, isso é aqui em Belo Horizonte, no Jardim Alvorada. Exatamente. O Renato Rios... Trático de armas. Então, dá uma olhada nisso. Ela passa a arma por volta de 11h. Renato Rios Neto, logo adiante, os policiais, entre eles o Arruda, vão tentar simular uma compra para dar esse flagrante. Nós tínhamos o soldado Arruda e o soldado Vinícius que estavam velados. Ou seja, a paisana. A paisana, né? Naquele serviço de inteligência. E aí, nós vamos perceber na próxima imagem que o soldado Vinícius... Coloca aquela próxima imagem já ele saindo do... saindo da hamburgueria. Exatamente. O soldado... Vamos ali, ó. O soldado Vinícius é esse de branco. O de branco que vai à frente. Ele percebe... O soldado Arruda. O soldado Arruda. Esse é o Arruda que faleceu. Que faleceu. Porque ele percebe que o outro soldado que está lá em cima... O Vinícius. Já tinha sido descoberto. O Vinícius estava, acho que simulando a transação... Negociando lá. E aí, o Vitinho percebe. O Vitinho é um dos vilas, né? Um dos bandidos. Percebe, descobre que o cara é policial e enquadra ele. O Vitinho, se voltar à imagem, é o que faleceu. É, o que faleceu. Volta à imagem, ele cai aqui em cima. Ele vai cair no meio da rua. Então, olha só. O Vitinho vai vir aqui. Ele já saca a arma, o Vitinho aqui. Olha lá, o Vitinho correndo. Ali. O Vitinho já caiu. Já tomou tiro lá em cima. E esse de preto continua atirando no Vinícius lá em cima. No Vinícius lá em cima. E ele atirou também no Arruda aqui embaixo. Ele atira pelas costas. O de preto é o Adriano. É o Adriano que é o dono da hamburgueria. Ah, ele é o dono da hamburgueria. É o dono da hamburgueria. Olha isso. Volta à imagem. Agora deu pra entender. Volta à imagem. O dono da hamburgueria. Ó, tá aqui o Arruda. O Arruda. Nos seus últimos minutos de vida. Ele percebe o comparsa dele. Precisa de ajuda. Ele vai socorrer o comparsa. Ali. Olha o Adriano. Covarde. Covarde. O Adriano atira por trás. Quer dizer, o Vinícius acerta junto com o Arruda, o outro vagabundo. Isso. Que caiu no meio da rua. Só que o Adriano vem por trás. Ele chega por trás na covardia, na crocodilagem e mata o policial. E nesse momento... E esse Adriano tomou tiro também. Tomou. Porque nesse momento vem o sargento aqui, ó. Olha o sargento aqui. Ah, vem aqui. Já vem outro tiro. O sargento Marcelo, que estava fardado no carro. Então você percebe que nessa hora o sargento, ele vem lá de baixo para socorrer os colegas. Ele já sai daqui de trás. Ele vem lá de trás. Já vem atirando para socorrer os irmãos de farda. E ele atira no Adriano. E o Adriano atira nele. Ele é atingido também? Ele é atingido também. Meu Deus do céu. O sargento também foi baleado. Graças a Deus, não corre risco. Mas percebe que situação trágica. E o vagabundo? E o vagabundo? Também não morreu. Não morreu. Olha só. Vamos colocar a imagem agora toda para você entender na tela a dinâmica. Aqui a gente disseca toda a situação, né? Imagem exclusiva. Você só tem aqui no Altelos Alerta. É o circuito no momento ontem deste assassinato do policial. E o vagabundo foi para o inferno. Olha lá. Ele correu. E tudo isso é muito rápido, né, Tiago? Muito rápido. E aí você percebe que a transação foi 11h05. Tudo isso aconteceu 11h10. Cinco minutos depois, Tiago. Olha lá. Aí já chega o sargento atirando por trás também desse vagabundo do Adriano. Tenta levantar e toma mais um tiro, ó. Exatamente. Olha lá. Sai o Arruda para ajudar o amigo que está lá em cima, o Vinícius. Vinícius. O outro vagabundo já vem atirando aqui. O Adriano já atira no Arruda pelas costas. Chega o sargento, ó. Pipoco para todo lado. Olha o cachorrinho no meio lá, Renato. É, meu Deus do céu. E aí, esse é o sargento dando tiro no Adriano. Exatamente. E aí, nesse tiroteio que ali foi fogo cruzado. Fogo cruzado? Nesse tiroteio o sargento também foi baleado. Porque esse Adriano, Renato, pelo que eu entendi na matéria da Etel Corrêa, ele tem treinamento. Ele tem um porte de ala, então certamente ele já passou por um clube de tiros. Ele tem treinamento. Ele mata covardemente. Ele mata covardemente o soldado do batalhão de choque, o Arruda. E depois ele consegue, mesmo baleado, atingir o sargento que está vindo aqui atrás, ó. Ele atinge o sargento que está vindo aqui atrás. E ele caído no chão, né? Olha só, ele cai, ele ainda consegue atirar no sargento. Ó, ele levanta e aí toma mais tiro. Toma mais uma. O sargento está bem, graças a Deus. Está se recuperando, né? Foi baleado também, mas não corre risco de morrer. Agora, o Vitinho, que é o primeiro pila, né? Que é o bandido que fez a... Que tentou pegar o soldado Vinícius. Que caiu no meio da rua. Ele morreu. Esse aqui, ó. Esse aqui caiu no meio da rua. E na primeira vez que a gente viu o vídeo, a gente achou que o de casaco, né? Que o Adriano estava atirando nele, não. Mas ele estava atirando no soldado Vinícius. No soldado que está lá em cima do outro lado. Que não aparece no quadro. Então, você perceba... Gente, esse tipo de imagem que nós estamos mostrando aqui, não é sensacionalismo. E não é filme, não, viu? É, porque isso aqui não é filme. A gente está mostrando isso justamente para valorizar a existência do soldado Arruda, de todos os policiais. Porque na hora, você viu, o cara atira pelas costas. O bandido atira pelas costas. Covardemente. Tira, muito tiro, né? Covardemente. Matando um jovem policial de apenas 24 anos. Renato. Estava ali defendendo a sociedade. É por isso que... São sociedade chocantes e exclusivas. Nesse momento, Minas Gerais está parado assistindo a Alterosa Alerta, Tio. Olha, todas as redações, está todo mundo assistindo, porque você só tem essa imagem aqui na TV Alterosa. É uma imagem exclusiva que a Etel Correia, repito, também referência, conseguiu buscar a informação em primeira mão com exclusividade para você. Renato, quando eu digo que são heróis, ah, mas você está puxando o saco da polícia. Ô, gente, olha a condição em que um garoto de 24 anos, treinado, treinado é verdade, mas estava ali sem colete, ele estava sem a farda. Por quê? A necessidade de dar o flagrante. Eles precisavam provar que esta hamburgueria, na verdade, funcionava como fachada para tráfico de arma. Então, mais uma vez, alô, Coronel Trant, meu grande amigo, querido amigo Coronel Trant. Leve ao batalhão de choque, em primeiro lugar, o nosso orgulho pelo trabalho de vocês. O orgulho pelo trabalho de todos vocês. E, em segundo lugar, os nossos sentimentos, tenho certeza que a tropa inteira está de luto. Um guerreiro muito jovem, aos 24 anos de idade, combatendo o crime com... Está foragido, Renato. Volta a imagem. O GR, que é o que pegou a arma. O GR está foragido em informações aqui. Que a gíria do aliando foi baleado. Exatamente. Informações que ele vai se entregar a qualquer momento. Né? Informações que a gente tem. É bom que se entregue, né? Porque deve estar todo mundo atrás dele, né? A qualquer momento, que ele já está com o advogado, já está fazendo todos os corres para se entregar a qualquer momento. Mas essas cenas são... E essa senhora, Renata, não pode ser presa? Ela foi presa. Ah, está presa, né? Ela foi presa, é. Ela é esposa do Adriano, do Ticazaco. Que loucura. E eles são sogros... Do Gé. Que é esse que aparece aí pegando a arma. Então, ou seja, era um negócio de tráfico de armas em família, né? Aqui em Belo Horizonte. É, e o Bairro Jardim Alvorada, né? A gente está fazendo... Não estamos falando de um local mega escondido. Não, cara. Isso aí estava correndo. E a polícia recebeu a informação, mandou o velado na frente para verificar se era realmente isso, que é justamente o quê? Ia dar o pulão. Ia dar o pulão. Que tristeza. Só que o Vitinho percebeu. O Vitinho, que estava lá em cima, percebeu essas cenas exclusivas que mostram toda a dinâmica. A dinâmica triste, né? É o que eu falo, né? Não é filme. Não é filme de Hollywood, gente. Não é filme de Hollywood. O crime existe. O crime a gente não pode glamorizar. Nós temos que mostrar a realidade. E a realidade é essa, né? Do crime. O Renato... Matando pelas costas. Vamos então... Eu vou encerrar essa matéria novamente com a imagem do soldado Arruda, mandando um grande abraço à família dele no Vale do Aço, onde a audiência do Alecta é gigantesca também. Você de Patinga, de Fabriciano, de Timóteo, saiba que um guerreiro nascido aí entre vocês nos deixou na noite de ontem, defendendo a nossa sociedade, defendendo a mim, aos meus filhos, a você de casa. Então você, que é parente aí do soldado Arruda, você que é amigo, você que é amigo do soldado Arruda, tenha muito orgulho do que ele fez em vida. Tenha muito orgulho do que ele fez em vida. Porque ele morreu por mim, morreu por você, morreu pela família dele. E que ele descanse em paz. E o nosso abraço ao Batalhão de Choque, a todos os policiais do Estado de Minas Gerais, mas em especial ao pai, à mãe, aos irmãos do soldado Arruda. Renato... Porque ele vai ser enterrado com todas as honras militares, né? Mas a família vai sentir esse vazio pra sempre, né? E mais uma vez eu falo aquele... o lema do choque, do choqueano. Mesmo o inferno cuspindo a metralha, no choque venceremos a batalha. Choque! Nossos sentimentos aí. Renato Rios Neto, um outro caso...